Usuários do transporte público de Salvador, na Bahia, vão gastar menos tempo para ir da Lapa ao bairro Bonjoá. Com um novo trecho e mais uma estação de metrô entregues hoje, o trajeto poderá ser feito em cerca de 15 minutos. A obra faz parte dos investimentos do governo federal em mobilidade urbana nas grandes cidades. Dona Ivone Hilde mora no bairro Bonjoá, em Salvador, e comemora a chegada do metrô na região. Hoje nós estamos realizando aqui um sonho, um sonho que a gente não sonhava mais. Com a inauguração da sexta estação do metrô de Salvador, a linha 1 passa a ter 9 quilômetros de extensão. O trecho entregue à população liga o retiro a Bonjoá e tem 1,8 quilômetro. Segundo a concessionária que administra o metropolitano, a nova estação deve atender 70 mil pessoas da região. A previsão do governo da Bahia é que até 2017 o metrô tenha 41 quilômetros. A nova estação segue os padrões de acessibilidade, com rampas, elevadores. Há também banheiros masculino e feminino e sanitários adaptados para pessoas com deficiência. O metrô vai continuar em operação assistida, sem cobrança de tarifa. O metrô de Salvador está sendo construído por meio de parceria público-privada. Os investimentos nas linhas 1 e 2 devem chegar a quase 5 bilhões de reais. Desse total, 2 bilhões e 283 milhões de reais vem do governo federal por meio do programa de aceleração do crescimento, o PAC Mobilidade Grandes Cidades. Segundo o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, mesmo com as medidas de ajuste fiscal, o governo federal vai continuar investindo em obras de mobilidade urbana. Investimos já, o governo federal, um volume grande de recursos aqui no estado. Aproximadamente 2 bilhões e 300 bilhões nos últimos anos foram investidos, que estão podendo fazer com que as obras continuem sendo executadas. Na Bahia, o governo federal apoia a construção de 15 empreendimentos de mobilidade urbana, ultrapassando os 8 bilhões e 300 milhões de reais, com quase 253 quilômetros em obras e projetos, entre metrô, vias urbanas e corredores para ônibus e VLT. Legenda Adriana Zanotto